Oi meninas, tudo bem com vocês? Vou fazer um vídeo bem rapidinho aqui, tá? Porque uma cliente me pediu esse protetor de porta aqui, ó. Se vocês já conhecem, né, de pôr embaixo da porta pra não passar vento. Esse aqui eu fiz com enchimento, mas dá pra fazer de cano de PVC. Quando tua porta for pro lado de fora, que daí pega chuva, é melhor pôr o cano de PVC dentro, que daí fica mais fácil de limpar e tirar pra lavar, né, que daí o cano de PVC não molha, porque daí o enchimento na porta externa, pro lado de fora, daí ele vai ficar com cheirinho, né? Mas esse aqui eu fiz com enchimento, porque a porta tem uma proteção, então não pega chuva, dá pra você fazer de enchimento também. Mas se você quiser pôr, que nem eu falei, o cano de PVC mais prático também, pra porta que não pega chuva. Deixa eu mostrar aqui o caninho que eu vou usar pra esse tecido aqui que eu vou fazer. Esse tecido que eu usei é o Oxford, já fiz de tricoline também, porque eu tinha aqui, né, mas o tecido de tricoline é mais caro. Então, eu usei o Oxford, que é um tecido mais grossinho, melhor até pra fazer de protetor de porta. Eu vou colocar ali na porta pra vocês verem como que vai ficar. Ó, meninas, eu vou colocar aqui na minha porta, essa aqui é, claro, a minha porta é menor, né? Essa minha porta de dentro, ela é menor, mas só pra vocês verem como é que fica, ó. Ela fica do lado de dentro, né? Do lado de dentro aqui e do lado de fora, ó. Ela fica bem encaixadinha na porta, não sei se tá dando ali pra ver, ó. Ela fica bem encaixadinha, ó, e daí, ó, não precisa ficar, né, arrastando, ó, porque daí ela tem, a minha porta é um pouquinho altinha, não fica entrando vento e não entra bicho dentro de casa. Então, é interessante vocês fazerem. Depois eu vou colocar umas florzinhas aqui do lado, não vou deixar simplesinho assim, tá? Ela me pediu marrom, mas eu vou colocar umas florzinhas de fuxico aí pra dar um detalhe, daí vocês vão ver como é que vai ficar. É, tirar a medida da porta, tá? Sempre, sempre vocês tiram a medida da porta, daqui do comecinho, tá? Até lá, o final, aqui, ó, até o final aqui, tá? Do começo até o final. É, essa porta aqui, se eu não me engano, tem, acho que tem uns 60 centímetros, né? Porque esse aqui tem 79, que ela me pediu. Opa, perdão, deixa eu arrumar aqui. Aqui tem 79, mas ó como é que fica. Fica bem legal, né, pra quem quer vedar a porta aí pra não passar bicho e não passar vento. Que, na verdade, ela quer que não passe vento, porque a abertura da porta dela é bem grande embaixo. Aí, ó, fica bem legal pra quem quiser aprender e bem facilzinho de fazer. Eu vou gravar o vídeo pra vocês aí bem rapidinho, tá bom? Ó, meninas, daí vocês vão tirar a medida do começo da porta até o finalzinho, que é aqui, ó, tá? Tira a medida da porta, aqui, ó, tá dando quase que 70, né? Tá dando 70. Daí, vocês sempre cortam com um centímetro a menos, se vocês forem colocar o caninho. Por causa desta, desse encaixe aqui, ó, que fica, né, o encaixe da porta. Então, vocês sempre cortam com um centímetro a menos, tá bom? Por causa desse encaixezinho aqui da porta. Tá aqui, meninas, o caninho de PVC, pra quem for fazer de cano de PVC, tá? Que é cano de... que a gente compra no material de construção, tá? Eu coloquei uma fita... fita isolante aqui, pra não estragar o tecido. Que daí, quando a gente vai cortar, né, o caninho, uma diquinha legal. E coloca a fitinha de... de... fita isolante pra não estragar teu tecido, tá? E sempre corte um centímetro a menos, por causa daquele encaixe da porta, tá bom? Eu vou pôr esse aqui com caninho de PVC, pra vocês verem como que vai ficar. Mas eu vou fazer de enchimento, que nem eu fiz aquele outro que eu mostrei pra vocês, tá? Daí, no final, eu vou mostrar pra vocês. Que eu vou colocar umas florzinhas pra dar um detalhe, pra não ficar só essa parte marrom, né? Que eu já fiz umas florzinhas, vou colocar aí do lado pra vocês verem, tá? E não se esqueçam ainda de se inscreverem no meu canal. E eu sempre deixo aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu sempre deixo o link do meu canal. E o meu grupo lá no Facebook, que as aulinhas do meu canal... Todos os moldes ficam lá no meu grupo no Facebook, tá bom? Então, vamos pra aulinha, pra não ficar muito comprida aí essa aulinha. Então, a diquinha aí da fita, pra não estragar, né? Quem for pôr o caninho, tá? Põe a fitinha aqui, que daí fica áspero. Quem não for lixar, né? Que às vezes você corta, dá uma lixadinha. Mas ele ainda fica meio aspirozinho. Então, coloca essa fitinha aqui, pra não estragar o tecido de vocês aí, tá bom? Então, tá aqui meu tecido. É o Oxford, que eu vou usar, tá? O Oxford é um tecido bom. Eu já medi a porta, eu sempre faço com quatro, cinco centímetros a mais. Então, a porta que ela quer é setenta e nove. Eu vou fazer com oitenta e quatro centímetros de comprimento, ó. Até coloquei aqui, ó, com giz pra vocês verem. Então, eu fiz com oitenta e quatro de comprimento. A porta dela é setenta e nove. Mas com as costuras e as dobrinhas, depois vai ficar bem certinho. E aquele ali eu fiz com trinta centímetros de largura, tá, meninas? É que aqui ele tá dobrado, ó. Mas ele tem trinta centímetros de largura, tá? Dobrado. Aquele eu fiz com trinta. Esse eu estou fazendo com quatorze centímetros, assim, ó, dobrado, tá? Porque daí aqui vai ficar a costura ainda, daí vai ficar menor. Vai ficar treze vírgula cinco, por causa da costura. Mas aquele lá eu fiz com trinta centímetros de largura. Esse aqui eu tô fazendo com um pouquinho menor, tá? Aqui, ó, é... Dividido, ele tá com quatorze de largura. Daí, eu dobrei o tecido. Até já deixei dobrado aqui, tá? Esse aqui ficou com trinta de largura e quinze de comprimento... É, perdão. Ficou com oitenta e cinco de comprimento... É... Oitenta e cinco de comprimento por trinta de largura. Que eu fiz esse aqui, daí ele ficou bem gordinho, né? Que daí ele fica essa dobrinha e fiz de enchimento. Esse aqui eu vou pôr caninho, só pra vocês verem como é que vai ficar. Eu vou pôr o caninho pra vocês verem como é que vai ficar. Mas eu acho que eu também vou fazer de enchimento, tá? Só pra vocês verem que dá pra fazer com o cano de PVC. Por isso que eu tô fazendo um pouquinho menor, porque o cano de PVC, ele é... Ele é mais... Ele é mais, é... Menos largo, né? Ele... A largura daquele lá dá maior. Então, por isso que fica aquele lá fica trinta. Aqui eu diminui um centímetro. Então, deu quatorze de largura por oitenta e quatro de comprimento. Aí, o que que eu vou fazer? Já deixei dobradinho, tá? Meu tecido. Vou costurar aqui, ó, até o final. Vou passar lá na máquina. E daí, vou desvirar pra vocês verem como que vai ficar. Então, a primeira costura, costura na ponta até o final. As laterais eu não vou costurar ainda, porque daí a gente vai desvirar, tá bom? Ó, meninas, já costurei aqui, tá? Ó, já passei a minha costurinha toda aqui. Até o final, tá? Deixei as duas partes abertas, vou desvirar. Agora, meninas, eu vou dividir ao meio. Ó, tá vendo aqui? Eu vou dividir ao meio, eu vou achar o meu meio. Ó, vou dobrar aqui. E vou cortar aqui, ó, a pontinha, tá? Antes de tudo, eu vou cortar aqui a pontinha pra vocês verem o que que eu vou fazer aqui, ó. Porque eu vou ter que deixar agora esta costura aqui, essa minha costura que eu fiz, vai ficar bem no meio. Então, o que que eu fiz ali, ó? Fiz um piquezinho. Eu só vou pôr a minha costura aqui, ó, com a marquinha que ficou ali no meio, ó. Pra ficar bem no meio, que essa costura aqui tem minha, tem que ficar bem no meio agora, ó. Tá vendo, ó? Marquei lá o meu meinho e coloquei a minha costura aqui. Até vou marcar aqui com um alfinetinho, pra ela ficar bem no meio ali daquele piquezinho que eu fiz, ó. Por quê? Porque a gente vai passar a costura aqui. Essa costura tem que ficar bem no meio, tá? Porque daí depois a gente vai fazer a passagem do caninho. Então, essa costura pra ficar no meio, pra ficar mais bonitinha, tá? Então, ó, a mesma coisa do outro lado, ó, tá assim, né? Vou fazer um piquezinho aqui e vou dividir ao meio, ó. Pra ficar bem certinho, pego a costura com o piquezinho ali, pra ficar bem certinho no meio. E vou pôr um alfinetinho aqui pra marcar o meu meinho aqui, ó. Pra ficar bem certinho, que deve ficar o centímetro certinho pra cá, a mesma quantidade aqui, ó. Vai ficar a costura bem no meio. Então, ó, corta, faz aquele piquezinho e põe a sua costura no meio. Dá uma passadinha, tá? Pra ficar a costura bem no meio. Porque agora a gente vai costurar uma ponta aqui pra desvirar. Então, eu vou escolher a minha ponta. Já dividi aqui ao meio, botei a minha costura. Agora eu vou na máquina e agora sim eu vou fechar um lado do meu tecido. E o outro eu vou deixar aberto pra desvirar. Vou passar a costura aqui e daí eu vou desvirar o tecido com vocês. Ó, meninas, já costurei ali, tá? Eu falei pra vocês que eu ia costurar. Já costurei, ó, marquei o meu meio, né? Agora o outro lado que eu deixei aberto, agora eu vou desvirar, ó. Deixei o meu lado aberto e agora eu vou desvirar o meu tecido. Deixa eu arrumar meu tecidinho aqui, as pontitas. Ó, como é que ficou. Arrumando aqui a pontinha. Ó, minha costura ficou bem no meio, tá vendo, ó? Por isso que a gente acha lá a pontinha, que nem eu falei pra vocês aqui, ó. Tá lá marcada a minha pontinha, o meu meio, ó. Depois eu vou juntar a minha costura aqui e minha costura aqui e fechar, né, pra dentro. Vou pôr o caninho aqui pra vocês verem como que vai ficar com o caninho. Eu só vou dar uma passada nele, pra ele centralizar bem o meio. Vou alfinetar aqui, pra ele ficar bem certinho o meio. E vou passar uma costura aqui. Daí, aqui no meio, ó, pra segurar, né, um tecido no outro, né, porque tá assim, né? Pra segurar um tecido no outro. Opa, que o Oxford é liso, aqui tá escorregando. Agora eu vou vir e vou passar com a mesma cor da linha do tecido. Esse aqui é marrom, né? E vou passar uma costura aqui, na verdade, eu tô costurando com o preto, né? Mas você pode pôr a linha marrom e costurar com o marrom. Vou passar uma linha, uma costura bem no meio. Vou alfinetar aqui, né? Arrumar bem certinho o meio. Posso passar o tecido. E vou alfinetar aqui, vou passar uma costura bem no meio agora. Ó, meninas, eu passei uma costura bem no meinho. Passei um zigue-zague bem pequenininho, ó. Vocês podem passar a costura reta ou podem passar o zigue-zague. Tem gente que já coloca assim, ó, não faz aquela costura que nem eu fiz nesse... Não faz essa costura que eu faço aqui, ó. Essas duas costuras aqui, depois da costura do meio, eu ainda passo duas costuras aqui, que é aquela costura da porta, que vai bem no meio da porta. Aqui tem gente que põe o caninho direto. Eu não, eu vou fazer essa costura aqui, né? Que é a medida da minha porta lá, aquela, a parte de baixo, né? Que fica, ó, até fiz aqui, ó, uma dobradura aqui, ó. Que eu medi lá a minha porta, deu três centímetros e meio lá embaixo, onde passa a porta. Ficou até marcadinho ali, ó, dá pra ver um pouco, né, a marcadura aqui, ó, da minha porta que ficou. Eu usei a minha folha pra marcar. Então, deu três centímetros e meio aqui. Então, eu só vou medir aqui, ó, um e pouquinho pra cá, um e cinco pra cá. Vou ver aqui quanto que fica pra cada lado e vou fazer esse risco no meio e vou passar ainda uma costura. Aqui tem gente que põe os caninhos diretos, dá pra pôr o caninho direto, quer ver, ó? Mas eu gosto de passar essa costura, ó. Tô colocando o caninho aqui, ó, só pra vocês verem, ó. O caninho aqui, eu gosto de passar essa costura aqui no meinho, pra ficar mais bonitinho, ó. Tá? Então, eu vou passar essa costura no meio, mas você pode pôr o caninho direto. Deixa eu colocar aqui pra ver como que fica. Ó, tem gente que faz assim, ó, e não faz essa costura aqui no meio, que é aquele vão da porta, né, que é de três centímetros. Eu vou costurar, tá bom? Mas você pode pôr o caninho direto. Tem gente que faz assim, ó. Não costurei até o final, tá, meninas? Ó, eu deixei três centímetros aqui, ó, pode ver, ó. Ficou até certinho o tamanho do cano. Costurei só até aqui, porque depois eu vou dobrar pra dentro. E vou costurar ali, ó. Se eu pôr o caninho, eu tenho que costurar na mão. Com o enchimento, ainda eu consigo costurar na máquina. Dobrar pra dentro, né, e costurar na máquina. Mas como o caninho aqui, daí ele atrapalha um pouco, aí eu tenho que fazer esse fechamento aqui, tá? Na mão. Mas com o enchimento, eu consigo ir lá na minha máquina e fechar aqui. E daí já tá pronto o meu protetor de porta. Ó, meninas, eu quero mostrar pra vocês, ó, só com o caninho, como fica bom também, ó. Tô colocando, é claro, que a minha porta do quarto é menor aqui, ó. Tá vendo? Eu não fiz aquela costura, que eu falei pra vocês, que tem gente que não faz aquela costura, que é a costura aqui, ó, da porta. Eu gosto de fazer quando eu coloco o enchimento, eu faço mais duas costuras aqui no meio. Não precisa fazer, se não quiser, ó. Eu só coloquei o caninho, até não costurei aqui, ó, só alfinetei pra vocês verem, né, porque eu vou costurar, ó. Ele fica assim na porta, ó, tá vendo, ó? Dá pra fazer com o caninho, ó, fica bem bom com o caninho. Quem não quiser fazer aquela costura no meio, não precisa fazer, só que daí ficou mais largo, tá vendo, ó? Porque o caninho é mais estreito. Se eu for fazer com enchimento, ele vai preencher toda essa parte ali, que nem esse meu aqui que eu fiz, ó, né, ó. Deixa eu tirar, ó, do caninho, né? Quem quiser pode fazer com o caninho e pode fazer com enchimento, ó. Tá vendo a minha costura aqui, ó? Essa eu fiz a costura da porta, fica bem melhor, porque fica bem certinho, fica justinho, ó. Eu fiz aquelas duas costuras ali, ó. Depois do meio, fiz uma costura de um centímetro e pouquinho pra cada lado. Ela fica bem justinha na porta, mas quem quiser, que nem eu falei, pode fazer com o caninho, ó. Tá aqui, ó. Deixa eu tirar minha vela aqui do lado. Pode fazer só com o caninho, ó. Mas pode costurar aqui, que daí já vai ficar mais... O caninho já vai fechar mais, ó. E eu vou passar a costura aqui pra vocês verem como que vai ficar. Fica bom dos dois jeitos. Usa o caninho, pra quem... Pra se pegar chuva do lado de fora, é bom o caninho. O enchimento, pra quando não pega chuva, né, daí não fica aquele cheiro, porque daí vai molhar o enchimento. O caninho é melhor. Então, tá aqui, tá, menina? Só pra mostrar pra vocês o enchimento, que eu passei a costura, tá? Aquelas duas costuras que eu mostrei pra vocês ali, que vocês podem fazer com o enchimento. Quem for pôr pra porta, pra fora, daí é melhor fazer com o caninho, ó. Aqui é os meus caninhos que eu coloquei dentro do meu tecido. Não fechei, só pra vocês verem, mas eu vou passar aquela costura ali no meio. Só tô mostrando aqui pra vocês verem como eu coloquei os caninhos, não fechei. Aí, eu só vou dobrar pra dentro, se você for fazer com o caninho, por isso que eu não costurei até o final ali que eu mostrei pra vocês. Sempre, é, corta o caninho com um centímetro a menos, por causa daquele encaixezinho da porta. E daí, você só vem e costura, se você não quiser fazer aquela costura que eu vou fazer agora, vou passar pra vocês. E daí, já tá finalizado, né, nosso protetor de porta. Eu gosto de fazer porque daí ele fica aqui, ó, né, ele fica, é, ele fica mais, mais presinho aqui, daí ele fica muito solto, né. Por isso que eu gosto de passar aquela costura aqui no meio, que nem eu passei, que nem eu fiz desse aqui, ó. Ele fica mais, ele fica mais preso, né. Então, eu vou passar a costura lá, vou pôr as florzinhas que eu já fiz aqui, ó, minhas florzinhas de fuchico. Aí, eu só, eu só coloquei aqui, eu só vou pôr aqui com um alfinete pra vocês verem como que vai ficar, não vou colar ainda, tá. Vocês podem pôr a florzinha de fuchico pra dar mais um tchan, né, ó. Fica mais um tchanzinho aí se vocês fizerem a florzinha de fuchico. Vou pôr ali na porta só pra vocês verem, aqui eu não colei, mas eu vou pôr ali na porta pra vocês verem como é que fica com a florzinha de fuchico. Mais um detalhezinho aí pra não fazer simples. Olha lá meu peso de porta que eu fiz, que legal. Tirei a ideia aqui, olha lá, do Pinterest. Ó, que legal, bem grandão. Esse segura a porta. Tá aqui, ó, meninas, com as florzinhas de fuchico, né, dá um detalhezinho a mais. Eu não colei elas ainda, tá, eu só coloquei e prendi aqui com alfinetinho só pra vocês verem. Eu vou pôr três, dá pra pôr três, né. Coloca aqui nos cantinhos, né, ó. Fica um detalhezinho pro lado de fora da porta. Aí você coloca três, dá pra pôr uma aqui no meio. E fica bem bonitinha pra ficar com detalhezinho, ó. Vou fazer mais uma aqui. E daí fica um detalhezinho na porta pra não ficar só aquele marrom, né, ó. Você coloca uma florzinha de fuchico, já dá um detalhezinho aí na porta. Ó, meninas, que nem eu falei pra vocês, a partir do meio. Minha porta tem um, embaixo ela tem um e três centímetros e meio. Então, eu vou pôr um e meio pra cada lado, um vírgula cinco. Vou desenhar aqui, ó. Ó, daí vai ficar aquela marquinha da porta. Vou passar mais uma costura, vou passar a costura ali da porta. Ó, daí eu vou desenhar aqui, ó, onde eu vou costurar. Só pra vocês verem. Com o giz. Ó, e vou fazer até o final, ó. Que é a costura que eu falei pra vocês, que é a parte de baixo da porta, né, que tem três centímetros e meio. Que eu falei pra vocês, que é aquela costurinha aqui. Vou fazer esse risco até o final, ó. Vou ir medindo e vou costurar. Pra mim, passar a costura aqui no meio. Se eu quiser fazer de enchimento, aí eu faço de enchimento. Venho com enchimento, encho um pouquinho do lado. Não enche primeiro tudo um lado, tá? Enche até aqui, daí vem e enche até aqui. Aí, enche até um pedaço, o outro também enche até um pedaço. Não vai encher tudo um só e depois o outro, que daí fica mais difícil de você encher. Então, enche gradativamente os dois. Enche um pouco aqui, enche um pouco aqui. Enche esse lado, enche esse outro lado. Enche esse lado, enche outro lado, até chegar no final daquela marquinha ali que a gente costurou só até ali, né? Que eu deixei pra fazer aquela dobra pra dentro pra gente costurar depois, que nem eu falei pra vocês. Se for com enchimento, você ainda consegue costurar na máquina, né? Mas se for com o caninho, daí você vai ter que fazer essa costura, dobra pra dentro e faz essa costura na mão, tá bom? Vou lá costurar, então, meninas, o meu meiozinho aqui. Vou marcar todo ele e já vou finalizar e já vai ficar o nosso protetor de porta aí bem facilzinho pra vocês fazerem pra porta de vocês aí, da casa de vocês. Dar de presente, quem sabe, né? Um presentinho bem legal também e útil, tá bom? Pra vocês fazerem pra casa de vocês aí, não entrar bicho, não entrar vento quando a gente tá com aquela porta que tá muito alta embaixo, né? É ruim, que tanto é que a minha amiga pediu pra isso, que a porta dela tá bem alta e passa muito vento agora no inverno, né? Então, eu tô fazendo esse protetor que ela me pediu pra porta aí, que daí pra tapar o vento. Tá aqui, meninas. Fiz o meu risco até lá, o final, até a parte aqui, né? Que eu deixo sempre três dedinhos aqui pra gente fechar depois. E vou passar uma costura aqui agora bem onde fica a minha porta, né? Que é o vão da minha porta, eu vou passar a costura aqui. Como eu falei, se quiser fazer de enchimento, enche. E eu vou pôr os caninhos nesse aqui pra ver como é que vai ficar. Mas provavelmente eu faça de enchimento, porque a porta dela é de condomínio. Então, não tem problema que não vai molhar, eu posso fazer de enchimento. Se a tua porta for externa, que nem eu falei, faça do caninho. Que é melhor, que daí não pega chuva, não vai molhar o teu enchimento e não vai ficar com cheiro. Ó, meninas, já passei minha costura. Vou virar do outro lado pra vocês verem, que do outro lado dá pra ver, ó. As três costuras que eu falei, que é a do meio. E aqui, 1,5, 1,5 de costura que eu passei, tá? Pra ficar, pra fechar ali, pra ficar melhor, ó. Vou pôr o caninho aqui, que daí ele não fica tão solto, ó. Ele vai ficar mais firminho com essa terceira, com essas três costuras que eu passei, ó. Daí ele não fica dançando muito, não. Vou pôr ali na porta pra vocês verem como que ficou. Ó, ele já ficou mais firme, ó. Não ficou dançando tanto o meu caninho com essa costura que eu passei. Aí, o que que eu vou fazer? Aquilo que eu falei pra vocês, só pôr o tecidinho para dentro e vou costurar o meu tecido aqui na mão, né? Que se eu fazer com o caninho, tem que ser costurado aqui na mão. Ó, tá aqui, meninas, finalizado os dois. Esse aqui ficou com o caninho. Não costurei ali ainda, tá, meninas? É o alfinete que eu coloquei, que eu vou costurar, só pra mostrar pra vocês. Esse ali é de espuminha, tá? É claro que a minha porta, que nem eu falei pra vocês, é maior, porque essa porta aqui é interna, né? E o de caninho que eu falei pra vocês, que eu passei a costura lá pra ficar mais firme o caninho. Então, dá pra vocês fazerem dos dois jeitos. Com o enchimento e com o caninho que fica bem prático aí pra vocês porem na porta de vocês, ó. Esse aqui ficou com o caninho. Vou tirar ali, ó, faz a florzinha de fuchico, ó, que fica bonita. Vou tirar ali, vou pôr esse aqui pra vocês verem, ó, com o caninho, tá? Ó, fica bom também com o caninho. Não costurei ali, por isso que tá aparecendo os alfinetes, tá? Mas, ó, aí vocês podem colar a florzinha de fuchico também, que nem eu vou colar essa florzinha. Opa, até caiu minha florzinha de fuchico aqui, porque que nem eu falei pra vocês, eu não colei ainda. Vou fazer mais uma, né? E daí fica o detalhezinho da florzinha pro lado de fora. Vocês vão ver aí qual lado que vocês vão pôr, né? Qual lado que ela vai pôr pra fora. E daí fica bem legal esse protetor de porta, né, ó. Fica bem bonitinho com a florzinha de fuchico, dá um detalhe. Ó, meu gatão ali, ó, que eu faço também de peso de porta. Minha coruja lá tá até caída lá, coitadinha. Tá cheio de fio aqui, meninas, no chão não liguem, porque eu tava costurando, daí linha preta, né? Enche de fio aqui, ó. Tá bom? Gostaram aí, meninas? Façam aí na casa de vocês o de caninho. Quem quiser fazer de caninho, é bem prático de cano, né? Demora menos tempo, de enchimento demora um pouquinho mais. Mas ele fica bem cheinho também, eu gosto do resultado do enchimento, que ele fica mais justinho na porta, né? Ele fica bem justinho na porta, o de enchimento, ó. Ele fica bem justinho. O de caninho ali é só diminuir um pouquinho mais o tecido também, né? Mas fica bem bonitinho, façam aí com as florzinhas de fuchico aí. Eu até tenho aulinha no canal dessas florzinhas de fuchico, quem não sabe? Por isso que a gente é bom, gente, aprender essas florzinhas de fuchico. Eu faço borboletinha lá também. Entra aí no meu canal, que vai ter... Até vou deixar aqui no final da aula a aulinha da florzinha de fuchico. Quem quiser, é só assistir até o final que vai tá a aulinha aí da florzinha e de uma borboletinha de fuchico. Pra vocês botarem aí nos detalhezinhos, fazerem detalhes aí, né? Essas florzinhas a gente aproveita bastante. Gostaram, então, aí, meninas, dos meus protetores de porta aí, ó, com as minhas florzinhas? Não colei ainda. Eu vou colar, ó, o protetor de porta com o enchimento e o protetor de porta com o caninho aí. Pra quem quiser fazer, o caninho é bem prático, né? É bem mais fácil de fazer. Eu gosto de fazer essa costura, que nem eu falei pra vocês, no meio. Tem gente que só faz a costura no meio. Mas eu gosto de fazer essas duas costuras pro caninho ficar mais preso aqui. Me diz aí nos comentários se vocês gostaram aí da ideia do caninho, então, né? Do caninho e do enchimento aí. Façam as florzinhas aí pro lado de fora pra ficar bem bonitinha, pra dar um detalhe a mais. Eu colo com cola quente, tá bom? Então, beijo e até a próxima aulinha ainda, que eu não sei o que eu vou dar de hora da próxima aulinha. Mas fiquem ligadas aí no meu canal pra saberem sempre as novidades aí das aulinhas que eu estou dando. Vou fazer a aulinha, né, desse, que eu não fiz ainda, né, desse guarda-chuvinha aqui, ó, da boneca Tilda, que eu amei. Parece aqueles guarda-chuvinhas sombrinhas antigos, né? E desse chapéuzinho que eu não dei ainda, né, que é da minha boneca Tilda aqui, que eu fiz uma boneca Tilda. Tilda, amei a minha boneca Tilda, deixa eu pegar ela direitinho aqui pra mostrar pra vocês. Amei fazer as bonequinhas Tildas, que elas têm vários detalhes, né, ó. E daí vou dar a aulinha desses acessórios, desses acessórios aqui, ó, pra boneca Tilda. Chapéuzinho com florzinha ali, ó, que lindo, tá bom? Beijo e até a próxima aulinha, então. Tô esperando vocês aí, hein? Tchau, tchau.